Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos! Gente, aqui vem Faleiral e vim trazer pra vocês aqui opções de roupas, jeans, vestidos, jardineiras, macacões, saias e muito mais. Viu, minha gente? Eu tô aqui na Flor do Agreste, já tô com a Carla. Tudo bem, Carla? Tudo bem! Muita coisa linda, como sempre. Aqui a Flor do Agreste arrasa nos looks e a Carla, pra variar, já tá com um look super lindo. Gente, ela tá sempre vestindo aqui pra vocês verem o quanto veste bem esses modelinhos, né? Esse que você tá vestindo, é que tamanho, Carla? São 46, que eu tenho ele slim. Do 46 dá 44, 45. E do 46 dá 54, 50 reais. Olha isso, minha gente! Que maravilhoso, viu? Tem muita variedade de modelos, fora esse modelinho que a Carla está vestindo aqui pra vocês, tá? Olha, pessoal, tem modelinho aqui com a alça, né? Com detalhe embabaduzinho, que dá todo charme na peça. E tem ele também em outra cor, né, Carla? Tem na cor plástica, ó. Olha, gente, que lindo! Ah, quer dizer que ele vem com o cintinho, né, Carla? Não, esse aqui vem não. Esse não vem com o cintinho? É porque você colocou aí, mas ele é desse jeitinho, ó, como a Carla tá mostrando aqui pra vocês, tá certo? Tem ela aqui também em outros modelinhos, ó. Eles com a alça larguinha, sem esse detalhe aqui também, né, isso? É isso mesmo. E tem esse assim, gente, opções de jardineira. A jardineira tá de quanto, amiga? 38 reais. 38, do qual tamanho? Do 36 ao 44, e do 46 ao 54, você tem 40 reais. Minha gente, olha só o quanto que tá barato, né? Esse daqui, minha gente, tem variedade de modelos. Eu tenho ele assim, ó, com esse detalhe aqui, na parte da lateral. E tem ele com bolsos funcionais também. Todos eles, ele vem com regulagem na parte da alça, né, que é bem legal também, viu, pessoal? E tem ele assim também, jardineira longa, que tá super linda, ó. Com detalhe em botões, na lateral. Olha quanto tá bonito, minha gente. Esse aqui tá de quanto, Carla? Essa aí tá de 50. 50 reais num atacado. Gente, eu vou passar o contato, tanto que eu me esqueça da flor do Agreste. Eles ficam aqui, viu, minha gente? No setor verde, rua D, box 64, rua E e box, deixa eu ver, rua D, box 64 e rua E, box 63. E o número é esse daqui, DDD 81, número 99456723. E tem esse aqui também, ó, DDD 81, número 991-70-9197. Tá certo? E tem esses dois números pra contato. Bora lá, gente. Eu vou mostrar mais opções aqui pra vocês, ó, de vestidos. Tem eles no longo aqui pra vocês também. Que eu acredito que os longos... Ô, Carla, os longos é de 60, né? 60 reais num atacado, minha gente. E olha o tanto que ele tá lindo, né? Eu achei super hiper perfeito, com botões todos encapados com tecido, tá? São botões funcionais e ele é todo longo, gente. Tem esse modelinho também de manguinhas, pra quem não gosta de modelos com alça, tá? Com detalhe também, ó, de cintinho aqui pra vocês. E olha só os modelos, gente. Tem opções de chamise. Perfeito também tá esse modelinho de chamise. Botões também todos funcionais. E tem mais opções aqui também, gente. Tanto na lavagem clara, como também na lavagem escura. Lindíssima, né? Esse aqui tem um detalhe quadradinho aqui na parte de cima. E tem esse modelo aqui também transpassado, tá bom? Agora deixa eu mostrar pra vocês também. Opções de chamise, gente, ó. Tem ela tanto na lavagem clara. Deixa eu deixar o rapaz passar aqui. Quanto também na lavagem mais escura. Com bolsinhos funcionais. Carla já fez até, eu acho que, um provador pra vocês. E esse daqui, gente, ele tem um detalhe de regulagem. Então dá pra você apertar aqui, ó. E deixar bem acenturado, tá? Tá lindo esse modelo aqui. E esse aqui, ele é o botão de baixo até em cima. E o bom de tudo, gente, que ele tem bolso, ó. Bolso funcional também na lateral, essa chamise. Ela é linda, viu, pessoal? Aí tem essa daqui também no FluiSize. A chamise é quanto, Carla? Ela vai agora, gente. Vem mostrar aqui pra vocês o valor da chamise. A chamise é quanto? Essa é 55, essa é 55. Essa é 55? 55. E essa daqui, a Slim, também é o mesmo valor? 55 também? 50 reais. 50 reais a Slim, pessoal. Tem ela também toda longa, pra quem prefere de manga curta, tá? Essa daqui, eu acho que é novidade. Eu não lembro já ter visto essa, gente. Ela também com botões todos funcionais, também no tamanho FluiSize. Ela tá ali atendendo, gente. Por isso que eu tô tentando mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Ô, Carla, esse aqui ficaria de quanto, amiga? 65 reais. 65 reais no FluiSize. E o macacão? 50 reais, gente, ó. Ele vem também com um bolsinho funcional. Tanto na parte da frente, quanto também no bolso aqui de trás, tá bom? Tem também calça cargo. Gente, essas calças cargo vende muito aqui na Flor do Agreste. O cropped, eles são tamanho PMG e GG, tá bom? Fica no valor de 30 reais no atacado. Tem ele tanto com a lavagem clara, como também com a lavagem escura pra vocês. E aqui, minha gente, é opções de saias, tá? Vai variando aqui os modelinhos, dependendo aqui. Olha, gente, 45 reais as calças. Acabei de perguntar aqui à Carla, né? Que ela tá aqui no atendimento. Aí ela tem um bolsinho cargo, tá certo? E as saias, essa com o bolsinho assim, ó, encapados, fica 48 reais. E esses modelinhos assim, ó, com os botões assim, elas são no valor de 45. Qualquer modelinho desse aqui que eu tô mostrando pra vocês no longo, tá? Então, tem opções de saias brancas aqui pra vocês também. Tem opções aqui, minha gente, ó. Dela assim, mais curtinha. Tem muita variedade. Então, tudo isso vocês vão conseguir solicitar no catálogo lá da Flor do Agreste. Gente, não perde tempo. Fala aí com a Carla, né? Tenho certeza que vocês vão amar pra sua loja aí. É uma coleção sempre lindíssima que a Carla tem aqui pra vocês. Lembrando pra vocês que a Carla já avisou que quando compra e fala que vem através do canal, aí tem a taxa de graça, né, Carla? Tem a taxa de entrega, viu? Gente, vocês não vão pagar. Agora, pra isso, tem que falar que vem através do canal o seu fornecedor aqui com o Iral, né? Isso, amiga. Isso mesmo, viu? Então, gente, quando for falar com a Carla, não esquece de ver através do canal pra conseguir ganhar a taxa de minhas grátis do pedido. Não é isso, amiga? Isso mesmo. Então, é isso. Obrigada, Vi, Carla. A bichinha tá aí atendendo a cliente, gente. Não vou, né? Não é verdade, amiga. Ela aqui já tá aprovando. O pessoal tá comprando de tudo aqui, ó. A saia tá fazendo o pedido aqui da cliente. Então, pessoal, não perde tempo. Tá? Ó, amiga, dê aí o testemunho. Você gosta aqui das peças da Flor do Agreste? Com certeza. São peças... São bonitas de qualidade, né, não? Com certeza. Quem compra, não deixa mais de comprar. É isso aí, gente. Não faça aí como a nossa amiga. Você é de onde, amiga? Eu moro aqui. Mora aqui? Então, olha aí. Já tá garantindo o pedido aqui. Então, obrigada, viu? Olha aí, pessoal. Já o feedback da cliente, viu? Esse aqui não foi nada combinado. Foi só pra vocês verem o quanto é real, realmente, a qualidade da Flor do Agreste. Então, não perde tempo. Solicita teu catálogo. Não esquece de ver que vem através do canal da Airal, né? Pra vocês garantirem aí a taxa de entrega de graça, tá bom, meus amores? Vou mostrar novamente aqui o contatozinho da Flor do Agreste. Tem aqui o número e o interesse pra vocês. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, meus amores. E tchau, tchau, pessoal. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.